Num sábado ensolarado e muito especial aconteceu o segundo almoço da carne suína em Itapiranga. Promoção da SUI, Associação dos Suíricultores, aqui no município de Itapiranga. Um evento especial onde toda a região veio para prestigiar. Música Começamos lá. Um tacho desse mais ou menos leva duas horas mais ou menos fritando, né? A gente faz um foguinho bem leve para não queimar, fritando bem devagarzinho e também para não queimar a carne, né? Então começamos às oito horas de manhã a fritar, porque já estamos fazendo o quarto tacho agora. Então vai dar em torno de seis tachos para servir o pessoal. Então o segredo é não botar muita carne, porque se você botar muita carne e tiver que mexer muito, acaba desmanchando muito a carne. Então a gente frita ela bem devagarinho. Então aqui o negócio é ter paciência e aguentar o calor. Temos no inverno, mas o calor está grande. Então esse aqui está um pouco mais atrasado. A gente botou mais tarde, porque falta para aproveitar os tachos, né? Então essa aí é a tal da carne de porco no tacho. Festa muito diferenciada, regrada, há muita carne suína, com muitos acompanhamentos que fazem parte do cardápio oferecido nesse dia especial. Entre elas, a tradicional mandioca. Mandioca, a gente tem vários tipos, mas este ano a gente optou em pegar só um tipo, porque elas têm diferentes pontos de cozimento, de fervura. Então aqui a gente colocou ela com uma hora de antecedência, né? Pelo volume, que precisa ser fervido, cozinhado, né? E temos então aqui essa mandioca branca, né? E essa mandioca então é perfeita para fazer o acompanhamento aos pratos da carne suína. No caso do leitão assado, carne de porco no tacho e assim por diante. Muita cuca, salada, que fazem parte da nossa gastronomia, da nossa cultura, fizeram parte do cardápio do segundo almoço da carne suína. Com o apoio das empresas parceiras da nossa região, que ajudaram na divulgação e organização do almoço dos suínocultores. Fato bem interessante é que os próprios associados colocam a mão na massa e assumem o protagonismo de fazer o almoço. Colocando também sua dedicação em fazer o sabor da carne suína e na alteça ainda mais. Provando assim que mais do que produtores, mostram também as várias formas de se consumir a saborosa carne suína. Então tá, nós vamos mostrar um pouquinho do que a gente está apresentando ali para os nossos clientes que vão estar se servindo no almoço. Temos o leitão, esse aqui é o leitão assado, é um dos pratos que nós vamos ter hoje, vai ter a linguiçinha, a carne suína no tacho. Essa aqui, para vocês terem uma ideia, os leitões sempre são abatidos, sempre na terça-feira já. Por isso que muitas vezes se fala em comprar antecipado, esses pratos especiais da carne suína. Foi temperado ontem, bem caprichado e a partir das 5h30 que está assando, a carne suína fica mais saborosa com 5, 6 horas de forno. É isso que a gente sempre tenta trazer para os nossos clientes que vêm se servir. Um agradecimento a todos em nome do Núcleo de Sionicultores e que tenham todo um bom almoço. Uma festa com total sucesso que ela merece. Mais de 600 almoços vendidos, uma retribuição aos esforços dos seus organizadores. E mostrando mais uma vez o grande reconhecimento que a carne suína merece. Com excelente aceitação, no paladar da grande maioria dos consumidores. Além da farta gastronomia, regrada com muita carne suína, uma boa música e chopp gelado também fizeram parte no segundo almoço da carne suína. O meu nome é Arley Clem, da Obras e Construções Clem. Também somos parceiros desse pessoal da SUI. E com grande satisfação também se fizemos presente hoje nesse evento. Que é muito importante para nós. E como todos praticamente são clientes, amigos suinocultores. E a nossa empresa se criou em cima de trazer as melhores tecnologias para a suinocultura de hoje. Bom dia a todos. Eu, Felipe Gasparotto, sou representante e funcionário. Trabalho na SN Comércio e Representação de Itapiranga. É um privilégio nós estarmos aqui privilegiando a segunda festa da carne suína. Nós somos parceiros e também participando dessa festa para prestigiar. E tudo a gente agradece pelo convite e que seja uma boa festa a todos. Bom dia. Nós da Cressol estamos hoje aqui presente no almoço da SUI. Estamos muito felizes em estar participando e apoiando esse evento que mostra a força da suinocultura aqui na nossa Itapiranga. Olá, sou Lucas Capel, sou membro da Associação dos Suinocultores de Itapiranga. Nós estamos hoje aqui então realizando o maior evento da associação anual. Então é um evento onde nós reunimos os parceiros, os amigos, associados, a família, a comunidade em prol da confraternização e a possibilidade de apresentar então a qualidade dos pratos típicos suínos que nós estamos oferecendo hoje aqui. Então hoje os nossos pratos são o leitão assado, o porco no tacho e os acompanhamentos com mandioca, salada, arroz. Então isso também é acompanhado aí com o Shoppe Lasberg, também parceiro aqui do segundo almoço da SUI. Então é isso, nós estamos hoje aqui iniciando, o pessoal está chegando agora, a gente vai servir o almoço 11h30. E na medida que o pessoal for chegando a gente já vai poder aproveitar, interagir, confraternizar. E a ideia é que o evento se estenda aí durante todo o dia. Com grande satisfação a gente vem aqui e está falando na SA Trevê, novamente presente aqui no evento, fazendo divulgação. E a nossa satisfação maior é o nosso evento da sinicultura, que o objetivo do almoço hoje é o segundo almoço. E ele é comemorado junto à data do dia do sinicultor nacional. E com satisfação a gente tem esse evento para divulgar o consumo da carne suína. Uma vez que a nossa região é grande produtora e devemos incentivar a qualidade da nossa carne, com grande, hoje orgulho, a nossa carne suína é uma das mais consumidas do mundo, né? E nosso trabalho aqui é de formiguinha, mas com grande satisfação de ter essa divulgação, para ter o sucesso aí para toda a comunidade da nossa região também, aproveitar e saborear uma grande proteína animal, que é a carne suína. Muito obrigado, então, pela atenção de vocês aí e agradecer toda a presença de todos os que estão aí, junto com a gente, aí, comemorando o nosso segundo evento. Nós da Cressol, em parceria com a Suinocultura, estamos aqui apoiando esse grandioso evento, esse almoço, para demonstrar a força que o Suinocultor tem aqui em Itapiranga. Então, estamos participando, apoiando, nós, enquanto cooperativa de crédito, apoiamos fortemente esse ramo do agro, contamos com linhas, com parceria, com produtos específicos para esses produtores e, no que depender de nós, Cressol, a parceria vai seguir firme e forte por muito tempo. Bom dia a todos, meu nome é Delacir, trabalho no departamento comercial da cervejaria Lasberg. Para nós é uma honra, junto com a comunidade, estar no dia de hoje aqui, presentes nesse evento, da Associação dos Criadores de Suínos. E a Lasberg é parceira em todos os eventos da comunidade regional. É uma satisfação o Pânico do Brasil participar desse evento, dessa classe tão importante que é da Suinocultura, que representa uma fatia muito grande da arrecadação do município de Itapiranga e da nossa região. Por isso, o Suinocultor sempre pode contar com a parceria do Pânico do Brasil. E também queria aproveitar para harmonizar todos os colunos e motoristas pelo dia 25, data comemorativa, essas duas classes. Bom dia a todos. Estamos aqui presentes nessa festa maravilhosa. Também somos parceiros da Sui e onde tem a comunidade, onde tem desenvolvimento com a comunidade, a gente está presente. Como diz o sétimo princípio do cooperativismo, nós temos esse compromisso com a comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.